A escola do São Fernando continua em obras, prejudicando diretamente os alunos, que vão ter que se deslocar novamente até a facar para participar das aulas. O que chama a atenção é que o local onde os alunos pegam o ônibus não conta com uma cobertura, deixando as crianças expostas em dias de chuva. Começou mais um ano, eu pensei que esse ano ia começar diferente, né? Eu pensei que eles iam pegar e jogar o pessoal tudo ali para eliminar logo esse transtorno, né? Para a molecada não precisar ficar se deslocando novamente, passando por tudo aquilo novamente, chuva, frio, sol, para ir estudar em outro lugar, sendo que tem a escola aqui, né? Você passa ali e tem três, quatro pessoas trabalhando. Não tem mais do que isso ali. Então vai acabar quando isso aí? Nunca vai acabar. As crianças que estão estudando nessa escola estão tendo que pegar ônibus e ir até a facar, é isso? É, a gente tem que se deslocar daqui do jardim para chegar na escola. Chegar na escola tem que se deslocar para a facar, onde que eles estão estudando. E se você chegar ali cinco minutos, perdeu o ônibus, perdeu a escola, perdeu o dia. Não tem como você ir. Não é igual a escola, se chegou certo, aconteceu alguma coisa, se chegou lá, você entra pra dentro. Agora se perdeu, perdeu. E ali não tem uma estrutura para receber os alunos, né? Se está chovendo, os alunos acabam ficando ali na chuva esperando o ônibus, né? É, não tem nada ali não. Ali está, Deus dará ali. Ali é quem puder chorar menos ali. Porque você tem que chegar ali, se arrumar debaixo de um poste, debaixo de uma árvore, não tem também. Então você tem que ficar ali de qualquer jeito ali, esperando a paciência. Com o ônibus encosta, leva o molecada e um abraço. E há quanto tempo já que essa escola está ali em reforma? Ah, tem mais de um ano já, hein? Porque o ano passado terminou o ano letivo deles lá, tudo na facar. Já tinha começado a arrumar antes. E depois acabou o ano. Também não fizeram nada. Agora começou o ano de novo, mas mais um ano de novo. Porque está difícil ali. E nessa situação, os alunos, é complicado para os alunos, né? Com uma escola aqui, tendo que se deslocar para outro local. Como que é ver essa escola com a reforma há tanto tempo assim? Ah, é triste, né, cara? Porque a gente não vai colocar a culpa no prefeito, né? Que ele deveria pegar e colocar o pessoal para trabalhar. É uma prioridade. Porque isso aqui deveria ter prioridade. Cata o pessoal, foca, pega um contrato, uma equipe ali. E vamos levantar essa escola ali, do nada. É fácil, não é difícil, cara. Agora, a gente fica aí, coitado das crianças. Dá dó, cara, de ver. De manhã cedo, principalmente de manhã cedo. Está frio. A tarde não é tanto, porque está calor, né? Mas de manhã cedo é complicado, viu?